Agora falando do ator Marcos Oliveira, conhecido por interpretar o Beissola. Óbvio, falando de personagens marcantes, né? A gente falou do Bocotó, agora o Beissola. É o Beissola e a grande família. Ele foi novamente até as redes sociais contar sobre as dificuldades financeiras que ele tá passando. Vira e mexe o Beissola, traz alguma situação bem difícil. Acho que desde 2020, né? Desde o início da pandemia. Desde o início da pandemia, porque ele disse que ficou sem trabalho. Aí no ano passado, no começo do ano passado, foi feita uma vaquinha pra ele. Ele arrecadou, acho que uns 70 mil reais nessa vaquinha. Diz que parte desse dinheiro ali era pra pagar dívidas. Ele já tinha mais de 30 mil de empréstimos que ele tinha feito no banco pra sobreviver. Agora ele precisava mudar de apartamento, porque o apartamento dele era mais despendioso. Ele ia pra um lugar mais simples e ia aproveitar esse dinheiro pra fazer essa mudança e se manter ali, né? Ele e as três cachorrinhas que ele tem, que pra ele são como filhas. E aí, passou algum tempo, ele até conseguiu alguns trabalhos, fez uma campanha publicitária, participou de um filme também. Teve algumas participações assim, mas nada que fosse o suficiente pra ele realmente se manter, né? E conseguir uma renda mensal ali pra se manter. A gente sabe que o Beisola, o Marcos, né? Que ele tem alguns problemas graves de saúde, ele tem uma diabetes que é muito severa. Então, tem todo um cuidado, né? Que ele precisa ter também, medicamentos que ele precisa ter. Enfim, tem um custo fixo disso também, que é alto. E aí, agora, mais uma vez, ele foi às redes sociais pra fazer um apelo pras pessoas e pedir ajuda de novo. Porque ele tá sem trabalho de novo, tá sem condições de se manter, né? O sustento ali da casa. E, mais uma vez, ele foi à rede social pra desabafar e pra pedir ajuda. Olha só. Eu tô precisando muito de ajuda. A coisa tá barra pesada. Eu tô ainda esperando pra fazer a minha cirurgia da fístula que eu tenho na uretra. Mas eu tô com a glicemia muito alta. Eu tenho marcado já pro dia 7 o endocrinologista, ali em Cosme Velho. E eu tô precisando de ajuda. Eu não sei ainda, mas eu tenho que saber como fazer pra poder receber a ajuda de todos, por favor. Não é muito, mas se puderem me ajudar, eu vou agradecer muito. Porque só tô eu e as minhas cachorras. E elas tão dormindo. Olha como elas dormem. É as minhas filhas. E tem uma aqui embaixo, que é a preta. Enfim, gente. Eu quero, louco, voltar a trabalhar do mesmo jeito. Eu não tô aguentando. Eu tô desde dezembro esperando a minha melhora. Mas essa coisa do Estado, a gente fica na fila esperando, esperando. E eu quero resolver o mais rápido possível pra voltar a trabalhar. E a única coisa da minha vida que me interessa é o meu trabalho. Mas, por favor, me ajudem. Me ajudem. Me ajudem. Muito obrigado a todos. Asti, essa declaração do Beissola ilustra a realidade de tantos velhinhos, tantos idosos, não só artistas, mas de todas as profissões, né? Que chega... O Beissola, você falou, tá com 65 anos, né? Não é uma idade tão avançada hoje em dia, mas já é uma idade ali, né? Entrando realmente mais na faixa dos idosos e tal. E os problemas de saúde que ele tem, né? É onde começa. E aí você vê, a vontade é a mesma, né? A vontade é de 19 anos de idade, que é trabalhar, fazer aquilo que ama. E a gente observa isso em outras profissões, outros vovôs e vovós que, às vezes, querem continuar trabalhando até 80, 90 anos. E ficar ativo, né? Porque é aquilo que move a energia. E não consegue, por causa da saúde. No caso do Beissola, não sei, não tem aquele lar, por exemplo, dos artistas? A casa dos artistas. A casa dos artistas, né? Eu acho que tá faltando um pouco de uma mobilização do meio artístico pra tentar uma vaga pra ele ir lá, pra ele poder ter uma qualidade de vida, né? Será que ele pode levar as filhas? Eu acho que pode levar cachorrinho, não pode? Mesmo que não possa, eu tenho certeza que, de alguma forma, isso se resolve, né? É questão de saúde também. Uma ajuda de uma forma mais definitiva, né? Porque chega a ser constrangedor, e eu me lembro da primeira vez, no ano passado, quando ele passou por essa situação e foi à internet pedir ajuda. E aí, depois, ele participou de uma reportagem no Domingo Espetacular. E eu lembro direitinho da repórter perguntando pra ele, assim, o que que te levou a tomar essa atitude de botar a cara ali e falar, gente, eu tô precisando de ajuda? E ele respondeu, foi a fome. Nossa! Porque quando falta, quando dá o desespero de você não ter o que comer e como alimentar suas filhas, né? As cachorrinhas dele, você faz qualquer coisa. E agora, ele fazendo esse novo apelo, então fica a pergunta, será que tá tão grave, assim, a situação dele, mais uma vez, pra ele ter essa atitude desesperada de novo? E vira e mexe, né? Vira e mexe. Ele volta, aparece, porque, ou seja, ele não consegue mesmo ter um ou outro trabalho, são situações muito pontuais ali. E ele deve ter um custo ali pra conseguir se manter cuidando, os cuidados da saúde, muito alto. Isso tá óbvio ali, né? E agora, até o trabalho, né? Ele deixa claro que ele não está conseguindo trabalhar, que nem só é uma questão de não ter oferta de trabalho. As dificuldades da saúde não estão deixando ele trabalhar. Ele precisa fazer uma cirurgia. Uma fístula na uretra, que isso deve ser muito doloroso. Imagina ele pra conseguir atuar com dor e tudo mais, deve ser muito difícil. A gente falou de alguns artistas que se manifestaram também, a Tata Werneck foi uma das pessoas que respondeu ao ator. Ela tem um print, a Mordeme, ou seja, falou pra chamar lá pra... Imediatamente, ela chamou ele no direct, né? Ela não divulgou ali, mas a gente conhece o coração da Tata. Ela tá sempre apoiando os colegas ali, né? Que tão passando por alguma dificuldade. A gente já mostrou aqui outros casos e outras situações assim também. Então, com certeza, esse direct era pra propor uma ajuda, né? Pra perguntar pra ele o que ele tava precisando ali pra oferecer essa ajuda. E outros artistas também têm feito essa mobilização. Mas é igual você falou, né, Dan? Tinha que ser algo mais concreto, mais definitivo, não tão pontual assim. Porque senão, vira e mexe, ele vai acabar tendo que recorrer a esse tipo de pedido. E a gente sabe da situação de todos os idosos que não conseguem mais se reposicionar, trabalhar, não importa a profissão. No caso dele, pô, existe um lugar ali que outros artistas podem ajudá-lo, que é mantido, inclusive, com esse tipo de ajuda, né? Que é o lar dos idosos que são artistas lá no Rio de Janeiro. De repente, por que ele já não pode morar lá? Morar lá, verdade.